Vida Cachorra Ouça, Truque. Até nós voltarmos, você vai precisar de ajuda aqui na casa. Procure um ajudante e mande falar comigo para eu dar as instruções. E ande depressa. Sim, senhor. É pra já. Ah, meu irmão vai gostar de fazer esse trabalho. Alô, é do ginásio de O'Brien? Aqui é Truque. Quero fazer o favor de chamar meu irmão Drippy. Alô, Drippy? Aqui é Truque. Esse aí é o meu irmão. Ele é muito forte. Olá, Drippy. Olá, Truque. Agora eu vou apresentar a você, é o senhor James. O que é Truque? O que é, Truque? Eu quero lhe apresentar meu irmão gêmeo Drippy. Oh, sim. É seu irmão. Eu pensei que estava vendo as coisas duplas. Seja bem-vindo a essa casa. Ele é muito forte. É, eu estou vendo. Truque, leve isso para o carro, por favor. Ouça, Drippy. O patrão quer que a propriedade fique protegida todo o tempo. E principalmente não permita a entrada de nenhum estranho. Já sabe, hein? Nenhum estranho. Estranho. Sim, senhor. Nenhum estranho. Truque. Dá alguma coisa para o seu velho amigo Spike comer, ó? Estou morto de fome. Boa. Eu não sei, Spike. O patrão pediu... Ah, muito obrigado, Truque. Vou esperar você na porta dos fundos. Preciso aproveitar que este Truque tem bom coração. Vou comer tudo que encontrar. Me dá qualquer coisa, meu velho. Me dá qualquer coisa, meu velho.